No final da ordem do dia, o senador Magno Malta, da bancada evangélica, apresentou um requerimento para enviar à Comissão de Direitos Humanos o projeto que regulamenta o casamento gay. O texto está na pauta do plenário desta quarta-feira. Ele ainda não tem urgência para vir para o Senado, para vir para o plenário do Senado. E o meu requerimento é para que ele volte a CDH, para que ele seja rediscutido. A ciência mudou? A internet fez um mundo diferente? Mas ressalto que Deus não mudou. Não existe cromossomo homossexual, existe macho e fêmea. É nisso que nós acreditamos. A senadora Marta Suplicy, autora da proposta, reagiu à tentativa do senador Capixaba. Já está na hora dessa casa assumir o que hoje, segundo matéria apresentada no 17 de novembro no jornal Valor, 65% dos brasileiros já aprovam que há possibilidade de união afetiva entre duas pessoas. Isso não tira pedaço de nenhum heterossexual, simplesmente dá direito e cidadania a pessoas que são humilhadas, assassinadas, desrespeitadas nesse Brasil todo. O requerimento foi derrotado por 16 votos a 25, ou seja, o projeto que regulamenta o casamento gay continua na pauta de votações do plenário nesta quarta-feira.